Fala galera, tudo bem com vocês, rapaziada, aqui com mais uma notícia importantíssima do mundo do futebol, né? Queria pedir para vocês já irem deixando o like, vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, beleza? A novela entre Felipe Coutinho e também a equipe do Barcelona está prestes a acabar, já que hoje é o dia selado para a reunião, né? Felipe Coutinho está próximo de se transferir para a equipe do Barcelona. O jornal Esporte traz em sua capa, na edição desta quarta-feira, a imagem do brasileiro com a manchete. Muito, muito perto. A publicação diz que o camisa 10 não vestirá mais a camisa do Liverpool, já foi o último jogo dele com a camisa dos Reds, e deixou claro a sua escolha, que ele quer ir para o Barcelona. A transação deve ser fechada nessa semana no valor de 150 milhões de euros, 582 milhões de reais. Segundo o que apurou o site do Globo Esporte, o Barcelona quer apresentar Felipe Coutinho neste final de semana. A diretoria dos Reds tentou elevar o ganho com a venda de seu principal craque até o último momento, usando o argumento que perderá Coutinho para a fase decisiva da Liga dos Campeões da Europa. Os agentes do brasileiro estão na Inglaterra em uma reunião em Londres, segundo o que divulga o jornal Esporte, que deve decretar o fim da novela, realmente hoje, dia 3 de janeiro. O Barcelona pagaria 110 milhões de euros fixos, mais 40 milhões de euros invariáveis, que dependerão do rendimento do brasileiro. Desejo do time espanhol desde a última janela de transferências, o meio atacante teria pedido ao Liverpool que aceitasse a transferência para o Barcelona antes do início da atual temporada, na última janela de transferências. Mas o clube se recusou a vendê-lo. Os Reds já recusaram três propostas dos catalões na última janela, a última delas foi no valor de 115 milhões de libras. O jornal Mundo Deportivo, na capa desta quarta-feira, destaca as possibilidades táticas para a inclusão de Felipe Coutinho na equipe do Barcelona, falando que o jogador pode atuar tanto pelas pontas do campo, quando pode atuar pelo meio de campo, ali logo atrás de Lionel Messi. Até o momento, o Felipe Coutinho atuou em 20 jogos na temporada pela equipe do Liverpool, marcou 12 gols. Só no último mês de dezembro, o camisa 10 fez 7 gols em 8 jogos. O último jogo que o Liverpool venceu por 2x1 contra a equipe do Burnley, o brasileiro não atuou. Segundo o técnico Jurgen Klopp, ele estava lesionado. Então hoje, dia 3, deve ser o dia que vai selar a ida do brasileiro Felipe Coutinho para a equipe do Barcelona. E segundo o que tudo indica, o brasileiro será apresentado no final de semana com a camisa catalã. Quero saber a sua opinião, galera. Felipe Coutinho está fazendo o correto ao se transferir do Liverpool para a equipe do Barcelona? Ainda mais sem jogar essa próxima fase do mata-mata da Liga dos Campeões? Valeu, galera. Tamo junto. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho